Namastê Tudo isso tem uma relação direta com o seu nível de consciência, com o nosso nível de consciência. Não acredita? Então vem comigo e a gente vai descobrir juntos os dez níveis de consciência pelos quais todo ser humano passa rumo à sua completa iluminação, ou seja, rumo ao desvelar do enígama que é ser humano. Mas para começar, eu te pergunto, em que nível de consciência você está? A senhora Marta Magalhães definiu dez níveis de consciência, cinco que ela chamou de período das trevas e cinco que ela chamou de período da iluminação. No período das trevas, como o próprio nome sugere, nós estamos andando pela vida muito ignorante de quem somos. Não sabemos quem somos em essência, achamos que nossa identidade se resume ao nosso nome, ao nosso endereço, ao nosso CPF ou identidade. E mais adiante, no nível da iluminação, nós vamos compreender que para muito além de um ser que tem um nome, um corpo e uma identidade, somos um ser eterno, um espírito eterno, vivendo a experiência na matéria. Então vem comigo e conheça os cinco níveis da consciência dentro do período das trevas e os outros cinco níveis da consciência dentro do período da iluminação. E aí você vai poder responder, e eu também, em que nível de consciência nós estamos agora. Bem, namastê. Eu sou Tom Vilhena e esse é o canal Univida. Eu sou Tom Vilhena e esse é o canal Univida.